Olá meus amigos do canal Isaí em ação na serva é que eu acabei de registrar aqui para nossos amigos amigos aí em todo o Brasil nossas amigas o nascimento de um filhote de urubu a Pai pessoal Isaí em ação sempre procurando novidade para nossos amigos aí nossos inscritos e você que não é inscrito ainda que vai visualizar esse vídeo aí seja bem-vindo ao nosso canal o que você se você gosta desse conteúdo nosso conteúdo dessa matéria Ok divulga aí para nossos amigos meu amigo Edgar de Jussiária de Colantino Espírito Santo ele respirando pessoal olha que filmagem bonita aí pessoal meu amigo Leandro do canal Nordeste sua natureza temos também Aventura do Guerreiro Luan Pereira Advento pessoal eu nunca gravei uma imagem dessa pessoal saindo do ovo nunca 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 é pessoal pessoal oi pessoal aí pessoal rapaz isso é demais ué esse é é urubuzinho pessoal filhote de urubu é tem o outro ovo lá tá com buraquinho lá também e esse daqui ó esse aqui como tá ué pessoal botando as vinha para fora pessoal ele tá respirando viu essas ruadinhas respirando fazendo vocês estão escutando mas é muito emocionante viu o louco meu é oi pessoal oi pessoal oi pessoal oi 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 olha João Miranda meu amigo aí do Pará e você tá achando aí desse vídeo de hoje mano é uma pessoa fazendo força pessoal passei os amigos aí já curtiram aí o vídeo aí assim isaianção sempre procurando uma novidade para nossas amigas nossos amigos aí Guilherme de Camaçari que é que você tá achando aí é Bahia olha só pessoal Essa é a asa dele de fora, essa é a asa dele de fora, essa é a asa dele de fora, olha só pessoal Olha, ele botando força aí pessoal Ele tá colocando forças pra quebrar mais o ovo pra poder ele sair Que ele nasce branquinho né, o urubô ele é branquinho viu, da cor desse ovo aí Depois fica avermelhadozinho um pouco e depois ele fica, pra você ver a cor dele como é que é E com o tempo ele vai ficar preto Olha só A gente tá gravando aqui, essa, a só adrenalina aqui pessoal Deixa em comentário meus amigos, minhas amigas viu Pela primeira vez um registro desse aqui viu, que já é em ação faz viu Olha pessoal, opa, opa aí pessoal Olha pessoal Olha pessoal Rapaz, olha só Olha só pessoal, opa Saindo pessoal, eles saem de dentro do ovo Olha a cabeça dele, a cabeça dele já é preta Olha, 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 olha pessoal Então meus amigos, o que vocês acharam aí, deixe, a gente espera de vocês, comentário do nosso amigo aí, divulgue viu Olha só E aí gente, a parte do ovo todinho ali já saiu Olha só pessoal E aí, as rainhas são registrando a matéria linda aí pra meus amigos Não esqueça aí meus amigos, você que não é inscrito aí, deixa seu like, inscrever-se nesse canal aí, nosso canal aí A gente agradece a todos vocês, que é através de vocês aí, que é através de vocês aí, que a gente né, mostrando nosso vídeo aí, nossos amigos aí aprovando aí, nosso conteúdo aí, ok Olha só Que resisto pessoal Então, Isaia em ação, deixa aquele abraço A todos nossos amigos e nossas amigas que curtiram esse vídeo aí, não esqueça de deixar comentário, pode mesmo Deixe bastante like aí, viu A pessoa já tá fora, tá bom? A pessoa já tá fora aqui Aquele abraço pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo